Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dicas e Curiosidades do Ed. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como encurvar facilmente o cano DPVC. E a gente pode fazer aí diversos artesanatos, brinquedos, muita coisa aí com o cano nesse formato. Se inscreva e ative o sininho e deixe aquele joinha aí pra dar aquela fortalecida. Vamos lá! Aqui eu vou utilizar um pedacinho de pano pra tampar um dos lados do cano. Aqui pessoal, eu fiz a medição mais ou menos, dá pra ver o tanto de areia, aproximado que eu ia utilizar. Pra não precisar esquentar demais, nem pouca, tá? Pra colocar aqui eu fiz essa adaptação aqui, tipo no funil, tá? Com uma garrafa PET. Aqui depois de medir a quantidade de areia, vamos colocar um pouquinho a mais e vamos levar ao fogo. Só que eu deixei aproximadamente no fogo alto um minuto. Mas aí vai depender do seu fogão. Dá uma mexida. Cuidado agora, tá? Que ele tá bem quente. Pessoal, já dá pra perceber que o cano tá bem quente, né? Começa a ficar flexível. Pessoal, sempre utilize luvas e óculos, máscara, tá? Equipamento de proteção, beleza? Aqui fica muito quente mesmo. Muito cuidado. Eu estou fazendo aqui, desta forma, com o cano, que eu vou utilizar ele em um projeto, tá? Em breve vocês verão aí no canal, porque que eu fiz esse círculo aqui com esse cano de PVC. Caso eu sou sem necessidade, seja só mesmo fazer aí, arredondar ele, pode arredondar aqui, alguma coisa assim. Pessoal, aí aqui ó, no caso, você pode fazer o que você quiser aí, né? Já dá legal. Você fazer aí um círculo, um artesanato, sei lá. Se interesse. Se inscreva no canal, deixe aquele like pra dar aquela fortalecida e ajude outras pessoas compartilhando o link com eles. Valeu!